Sinceramente, o Orkut tem umas coisas... Não sei se é porque o pessoal do Google é gringo, e gringo não saca muito bem as coisas, ou se é porque falta alguém na filial brasileira para supervisionar a comunicação com o usuário, os termos utilizados e coisa e tal. Por exemplo, olha que primor... Olha, que primor esta frase que consta logo na página de abertura. Participe do Orkut para ampliar o diâmetro do seu círculo social. Eu juro, gente, tinha isso na página de abertura do Orkut. Não é verdade? Ampliar o diâmetro do meu círculo? Como assim? Que frase esquisita. Ok, ok. Eu entendo que o que eu sou, o que eu fiz, o seu Orkut. Mas isso não é coisa que se tivesse assim na cara do Fedef. Ou da Fedef. Lá na sua terra, até pode ser, mas aqui no Brasil o senhor jamais, em tempo ao longo, vai ver alguém falando, olha, sabe como é? Eu ando afim de ampliar o diâmetro do meu círculo. Já passa bem cara que falou isso, você riu aí. Essa frase é tão sem noção, que nenhuma situação combina com ela. Mas vamos lhe dar uma chance, seu Orkut. Tentemos imaginar algumas situações. Para o senhor não dizer que eu estou com má vontade, viu? Primeiro, primeiro, uma situação formal. Reunião mensal dos acionistas da empresa. Acaba de ser novo relatório. E o presidente pergunta se alguém tem alguma sugestão sobre como deter as quedas nas vendas. Alguém pede a palavra. E diz. Senhores membros do Conselho, precisamos de ações e ampliem o diâmetro do círculo social na empresa. Um dos presentes que estava um pouco desatento pergunta, ampliar o quê? O colega ao lado repete. O diâmetro. Silêncio. Todos se olham. O membro não aguenta e cai na gargalhada. Os demais acompanham. Não tem mais clima. Prazer em mim. Está vendo, seu Orkut? Não dá certo. Mas, mas calma. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Uma situação menos formal. Nessa situação menos formal. Farmácia. Amigas. Deixa eu ver. Escolher duas amigas aqui. Vocês duas, pode ser? Pronto. Vocês duas que estão aí tão lindas e estudiantes, como participar da história? As amigas. Como é que o nome? Ei. Maria Helena. Marieta. Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena. Renata. Maria Helena e Renata. Se elas vão me espalhar, eu vou fingir que eu acredito que estão operando. Calma lá. A Maria Helena e a Renata se encontram na farmácia. Se cumprimentam. Perguntam sobre a saúde. Eu sei que vocês estão adorando a gente, mas... Vocês vão adorar mais ainda, se vocês escutarem. Pois bem. Maria Helena e a Renata se encontram na farmácia. Se cumprimentam. Perguntam sobre a saúde. Os filhos e coisa e tal. Uma delas diz... O Asclepius acha que eu ando um pouco social. Que eu devia ampliar o diâmetro do meu círculo. A outra pensa um pouco e diz... A outra é a Maria Helena. Olha, eu já vi muito pretexto para isso. Mas dizer que deixa a mulher mais social é novidade. Ela pega um tubo de lubrificante vítima. E entrega o seu renasco e diz... De qualquer modo, leva esse aqui. É ótimo. Mas talvez numa situação mais informal ainda. Obrigado pela participação. Uma selva de palmas para a Maria Helena e a Renata. Depois eu vou ser o meu governador. Uma situação menos formal. Botequim do Mané-Bofão. Ei! Xerente pra cantor bom. Xayene. Xayene pra cantor bom. Botequim do Mané-Bofão. Os amigos bebem e comemoram a vitória do time. Mané-Bofão. Só de bermuda, suado, aquele barrigão enorme de cerveja. Chega trazendo um tiraboxo de sarraculho. Um dos amigos diz... Adorei o que eu peco, seu bofão. Virei aqui mais vezes pra ampliar o meu diâmetro. Manda-Bofão. Palinho de deus na boca. Essa pé que é no tabeto e no pé da orelha e diz... Tu vai ampliar o diâmetro numa puta que te pariu, um pederasta. Isso aqui é lugar de respeito, pô. Tá vendo, seu Orkut? Não dá certo. Eu, particularmente, até sou chegada numa ampliação do diâmetro dos outros. Mais especificamente das outras. Mas, o que perguntou isso, meu irmão? O que perguntou isso? Ninguém me esquece. Seu Orkut, estamos no Brasil. Se o senhor quiser ganhar dinheiro por aqui, o senhor tem que entender três coisas fundamentais no espírito do piniquinho. Futebol, carnaval e bula. Futebol é tão importante que a gente usa o futebol e seus termos pra explicar a vida. É assim que a gente joga pra escanteio. O que não presta, bota a goruchinha pra dentro do barbante e depois o gol vai ir pra galera, entendeu? Tudo bem. Depois eu explico melhor. E quando o carnaval, o senhor tem uma ideia, o ano oficial brasileiro só começa após o reinado de mundo. Antes, nem adianta o senhor querer fazer coisa importante porque ninguém vai prestar atenção. E bunda é cada coisa, né? Quem não tem é doido pra ter. Quem tem é doido pra dar. O que eu quero dizer, seu Orkut, é que ampliar o tal do diâmetro é muito bom. Relaxa o cidadão, boa cidadã. Após o estafante de dia de trabalho e coisa e tal. Mas lá na página de abertura do portal, essa ideia poderia ser expressa de um outro modo. Pois do jeito que está, o brasileiro pensa logo em sacanagem. Principalmente o pessoal que frequenta o Sará da Maria. Então eu coloquei uma nova frase para o senhor. Eu coloquei uma nova frase para o senhor. É de graça. Viu? Olha aí. Participe no Orkut e engrosse o seu raio de penetração social. Que tal? Se o senhor gostar, o senhor pode usar as duas frases juntas. Elas se confiam que quem tem que acompanhar a palavra. Primeiro o cidadão é um grosso raio, certo? Depois ele vai lá e... Não, é um frio de anjos. De quem? A Ivaréia, né? A Ivaréia. Afinal, o rosto é como o food. Cada um tem o seu. Vou um pouco para gostar de potaria, né? Então só para terminar o potaria, eu queria chamar de volta aqui meus amigos da banda Posse para eles interpretarem uma música que tem tudo a ver com essa crônia. Obrigado. E todos os suportados, eu vou dizer, é que o terceiro da banda passa muito.